Privacidade, Masternodes, Stakes e de quebra um sorteio de uma Treasure Run? Tudo isso com a PIVX, confira nesse vídeo. Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro do canal Bitnube, tudo bem com vocês? Então galera, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a PIVX. E se você gosta de Masternodes, Stakes e privacidade e ainda não conhece a PIVX, está na hora de conhecer pelo menos um pouquinho, hein? E ainda por cima eu vou falar pra vocês como participar do sorteio de uma Treasure Run, que está sendo feito pelos responsáveis da comunidade da PIVX em português. Bem, e se você não conhece o nosso canal e ainda é novo por aqui, mas gosta de conteúdo como mineração, Bitcoin, Stakes, Masternodes, projetos, sorteios e tudo mais referente ao mercado de criptomoedas, já vai se inscrevendo aí embaixo. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho, porque assim o YouTube te avisa dos próximos vídeos e você não perde os nossos conteúdos aqui do canal. E lembrando que este não é um vídeo indicativo de investimento, e sim um vídeo informativo, buscando agregar de alguma forma pra vocês. Bem, então vamos lá. Primeiramente vou dar um resuminho de tudo aqui pra vocês, depois eu explico como participar do sorteio, que é bem fácil por sinal e eu já estou participando. E depois também eu vou mostrar um pouquinho sobre o site da PIVX, e mais algumas coisas no site CoinMarketCap, tem alguns valores interessantes ali que é legal passar pra vocês. Então de início aqui eu acho legal abordar que a PIVX tem Masternodes e Stakes, que são duas formas de gerar renda passiva em PIVX, através da própria rede da moeda. Além disso, os rendimentos em ambos os casos são bem próximos, o que eu acho muito bom para descentralizar as moedas, porque um Masternode da PIVX você precisa de 10 mil PIVX, já no Stake você consegue gerar renda com muito menos que isso. Então de certa forma os rendimentos não se limitam aos grandes players, aos grandes investidores do mercado, possibilitando que os menores investidores também tenham algum rendimento. E atualmente o ROI anual está entre 8% e 9% em ambos os casos, com uma leve vantagem para o caso de Masternodes. Um ROI bem razoável, visto que se ele for muito alto, né, ele pode gerar inflação na moeda. Outro ponto que eu achei muito top é o Stake a partir de Cold Wallet. Mas o que isso quer dizer, Vinícius? Bem, geralmente pra você fazer Stakes, você precisa deixar sua carteira aberta e atualizada 24 horas por dia, o que pode aumentar um pouco o risco de hacker, dependendo da segurança da sua máquina, da sua senha, da sua rede e de alguns outros fatores também. Já no caso de Stake por Cold Wallet, você pode apenas vincular as suas moedas a um Node ou a uma POU, e assim você pode fechar a sua Wallet que os rendimentos irão continuar. E salvo engano, você pode até mesmo utilizar uma Trezor para fazer isso. Ou seja, você usa uma Wallet que você não acessa com frequência e nem mantém conectada a chamada de Cold Wallet. Isso acaba trazendo bem mais segurança para as suas moedas. Isso se enquadra perfeitamente numa Wallet para fazer o hold da moeda. Outro ponto muito interessante da PIVX é que ela não tem supply máximo, porém para evitar uma inflação, ela queima todas as taxas da rede. Se por um lado ela está gerando novas moedas com Masternode e Stake, por outro existem moedas sendo destruídas para manter o equilíbrio entre inflação e deflação. E fora tudo isso que eu já falei, ainda tem mais coisas como um sistema de governança descentralizado, onde os detentores de Masternodes fazem votações para tomadas de decisões sobre as despesas do projeto. Tem um sistema de transações privadas com tecnologia mais nova do que a maioria das moedas convencionais, onde você tem endereços com transações ocultas e endereços com transações comuns. E você pode livremente transacionar entre um e outro, dependendo da sua vontade e da pessoa com quem você está transacionando. E ela tem também um sistema de stake que busca uma melhor divisão dos rewards, para evitar que os grandes players fiquem com tudo, trazendo uma melhor proporcionalidade. E ainda não para por aí, tem muito mais coisas sobre o projeto, que se eu ficar falando aqui o vídeo vai ficar gigantesco. E uma curiosidade bem legal é que a PIVX ainda é usada como base para a criação de muitas outras moedas, que aproveitam de um projeto bem construído para forquear e criar seus próprios projetos diferentes. Então muitas das vezes as novidades chegam primeiro na PIVX e depois vão para essas moedas alternativas. E aí, já deu para começar a entender um pouquinho sobre a PIVX? Bem, eu sempre recomendo que os usuários façam suas próprias pesquisas, mas eu gosto de trazer um pouco de conteúdo para vocês decidirem se é interessante ou não fazer essa pesquisa. Mas antes de a gente falar sobre o sorteio e apresentar um pouco o site, e mostrar também os números da PIVX, que tal você dar aquela força aqui para o canal? Deixem aí embaixo o seu like, assim o YouTube reconhece que você gosta desse tipo de conteúdo e divulga mais vídeos relacionados para você. Além disso, você dá uma mega força aqui para o canal, pois ele divulga o nosso vídeo para mais pessoas também. Eu saio feliz, você sai feliz, então deixa o like aí, hein? Bem, então vamos falar do sorteio. Basicamente esse sorteio está rolando no Instagram, e o prêmio é uma Trezor One, ou seja, uma Hard Wallet. Para quem não sabe, é um equipamento físico para guardar suas criptomoedas, considerado por muitos uma das maneiras mais seguras para tal. Além também de ser compatível com diversas criptomoedas. E lembrando que todos os links úteis e necessários estão aí na descrição para facilitar para vocês. Então vamos lá para a tela do PC, que eu vou mostrar para vocês onde o sorteio está rolando e o que você precisa fazer para participar dele. Então vamos lá! Então galera, já estamos aqui na tela do computador. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como participar do sorteio da PIVX, o sorteio da Trezor One lacradinha para vocês. Quem está fazendo o sorteio é a PIVX Brasil, e são simples os passos para você participar desse sorteio. São apenas três passos aí. Mas você precisa ter um Instagram e também precisa ter aí o Telegram. Lembrando que eu vou deixar o link dessa postagem no Instagram aí na descrição para estar facilitando para vocês. Essa é a postagem oficial do sorteio, ok? Então o que você precisa fazer? Primeiramente dar o like nessa postagem, né? Depois você vai ter que seguir essas duas páginas, PIVX Cripto e PIVX Brasil. Você vai seguir essas duas páginas no Instagram, e depois você vai precisar entrar no grupo da PIVX no Telegram, tá? Então eu vou deixar também o link do grupo da PIVX aí na descrição, para deixar um pouco mais fácil aí de vocês participarem, porque aqui pelo Instagram você precisa entrar na bio da PIVX Brasil e depois acessar o grupo. Então já vou deixar o link aí na descrição também, para ficar mais fácil para vocês. E o terceiro passo aqui é comentar, né, nessa publicação, o que você acha da PIVX, né? O porquê é o melhor projeto, ou o que você gostou no projeto, alguma coisa relacionada a isso, você vai comentar nessa publicação. Mas e quando esse sorteio vai rolar? Basicamente ele vai rolar quando o grupo no Telegram atingir 400 membros. Um dos requisitos, né, para você participar do sorteio é participar do grupo do Telegram. Então quando esse grupo chegar a 400 membros, eles irão anunciar aí um ganhador. E atualmente o grupo já está com mais de 300 membros, então se você quer participar, corre lá, façam esses três passos, né, sigam essas duas páginas, participe do grupo no Telegram, e comente nessa postagem aqui o que você acha sobre a PIVX. Lembrando que eu vou dar uma ajuda aí na divulgação desse sorteio, então pode ser que esses 400 membros cheguem logo, então corre lá para participar, hein? Bem, agora que nós já falamos um pouco do sorteio, já expliquei para vocês como vocês efetivamente participam desse sorteio, agora vamos abordar aqui um pouquinho o site da PIVX, né? Esse aqui é o site da PIVX, o link dele também está na descrição. Aqui no site você pode ver diversas informações, inclusive já fazer o download da wallet. Geralmente essa wallet é a mais segura, porque se trata de uma wallet da própria moeda, uma wallet desenvolvida pela própria equipe da moeda. Então é bem simples de utilizar, mas caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso trazer um vídeo completo somente sobre a wallet da PIVX. Como instalar, como fazer backup, como manter atualizada e tudo mais para vocês. Inclusive ali talvez até de como fazer stake utilizando a sua wallet. Bem, então vamos começar aqui pela primeira aba, né? A primeira aba é a Fatures, né? Basicamente as características da PIVX. A primeira é a Shield Privacy, né? Aqui vai falar um pouquinho sobre o sistema de transações privadas da PIVX. É como eu disse para vocês, você vai ter wallets ali privadas, né? Com transações privadas e wallets comuns. Então você pode transacionar entre um e outra que não vai ter problema nenhum. E você vai manter ali, quando você utilizar as wallets privadas, você vai manter as suas transações ocultas na rede e inrastreáveis, beleza? Então caso vocês queiram, você vai ter aí a sua privacidade resguardada com essa nova tecnologia Shield Privacy da PIVX, tá? Essa tecnologia não está em outras moedas, é uma tecnologia bem nova, traz uma proposta, um funcionamento bem diferente. Então se você gosta de privacidade, a PIVX vai estar oferecendo aí com essa tecnologia. Aqui em Advanced Proof of Stake, é o Proof of Stake da PIVX mesmo, pós a mineração Proof of Stake. Porém ela tem um sistema de divisão diferenciado, como eu já havia comentado para vocês, que é um sistema de divisão ali, que permite que pequenos players também tenham rendimento, tá? Não limitando o rendimento aos grandes players, porque eles têm mais moedas, então tecnicamente ali ele tem mais chances de gerar blocos e tal, porém isso aqui traz uma proporcionalidade um pouco melhor. Mesmo players menores ali vão conseguir ter pelo menos algum rendimento, tá? Aqui em Cold Stake também é parte do Proof of Stake, tá? Porém é utilizando o Cold Wallet. É aquele sistema de segurança que eu falei para vocês. Aqui você pode fazer o Wallet da PIVX, tá vendo? Download PIVX Wallet. Se você deixar a sua Wallet aberta e configurada, você pode gerar stakes. Porém você precisa deixar ela aberta e configurada. Isso traz um pouco menos de segurança do que se você deixar a sua Wallet fechada. E a opção de Cold Wallet significa exatamente isso. Você deixa a sua Wallet fechada, Cold ali congelada, vamos dizer assim, e não mexe nela o tempo todo. E mesmo assim você vai receber ali os seus rewards do Proof of Stake. Então isso traz um pouco mais de segurança também. Voltando aqui, nós temos os Masternodes da PIVX, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui no site Masternodes Online. Temos valores aqui bem legais para a gente ter uma noção de como estão os Masternodes da PIVX. Temos também a governança descentralizada, né? Que é aquilo que eu comentei para vocês, onde os detentores de Masternodes vão fazer votações e tudo mais. Temos uma economia sustentável, que também eu já disse no começo do vídeo, que é basicamente ali a queima das moedas de taxas, né? Todas as taxas da rede são queimadas ali para trazer sustentabilidade para a rede, tá? Então isso aqui já traz diversas soluções aí para determinadas áreas. Pessoa que procura privacidade, tem. Pessoa que procura um stake com segurança, tem o Cold Stake aqui. Ou pessoas que querem um convencional, também tem. Pessoas que querem Masternodes, né? Que gostam de Masternodes, também tem. E pessoas que gostam de participar efetivamente do projeto, também tem a governança descentralizada. Então isso aqui é uma moeda bem completa aí e vale a pena a análise, beleza galera? Então aqui clicando nessas outras informações, você vai ter explicações de como funciona essa ferramenta, ou de quais tecnologias estão intrínsecas, né? Quais tecnologias estão ali dentro dessa ferramenta. Do Cold Stake, do Advanced Proof of Stake e tudo mais. Bem, vamos fazer uma simulação aqui básica de quanto renderia aí no Cold Stake. Que é aquele que você não precisa deixar a sua wallet aberta, tá? Vamos supor aqui, descendo aqui embaixo, ele tem já uma calculadora. O rendimento atual em stakes na PIVX, no momento da gravação do vídeo, está em 8.54%. Galera, por que eu falo no momento da gravação do vídeo? Porque esse valor não é fixo, tá? Tanto o Masternode, né? Quanto o Proof of Stake, depende da quantidade de pessoas concorrendo na rede. Quanto mais pessoas ali com moedas em stake na rede, quanto mais pessoas com moedas em Masternodes na rede, menor fica o rendimento, tá bom? Bem, mas é basicamente 8.54% anual. Então, com 10 mil PIVX aqui rolando no Proof of Stake, no Cold Stake, você teria aproximadamente 854 PIVX no final do ano. Então, isso aqui é um rendimento legal, porque se esse rendimento for muito alto, você vai gerar muita PIVX. O que você vai querer fazer? Você vai querer vender. E isso vai puxar o valor da moeda pra baixo. Eu, pelo menos, gosto de moedas com menos ROE. Tem que ser um ROE equilibrado ali, pra que não crie inflação na moeda. Então, como eu disse pra vocês, elas criam inflação aí, utilizando o Masternode e Stake. Porém, a PIVX, ela tem um sistema ali deflacionário, que é a queima de moedas da taxa, tá? Todas as taxas da rede são queimadas. Então, ali tem um certo equilíbrio na rede pra manter ela estabilizada. Então, é basicamente isso. O Masternode rende um pouquinho mais, tá? O Masternode rende, acho que é 8,94% ou 8,70% ou alguma coisa, a gente já vai ver já já. Porém, aqui o Stake rende em torno de 8,54% ao ano. Então, se você colocar 10 mil moedas hoje, daqui a um ano, você vai ter 10 mil moedas, né? Que é a que você colocou, mais 854. Se o ROE se manter igual. Agora, se ele aumentar um pouquinho, porque a galera sair da rede, você vai ter mais resultado. Se a moeda subir de valor aí, você vai ter um lucro legal também, porque você vai poder vender ali somente os rendimentos. Então, aí fica a critério de vocês, caso vocês optem por fazer Stake, ou Masternodes, ou só fazer o Hold da moeda. Mas, como eu disse, se você vai fazer o Hold da moeda, é recomendado que você faça o Cold Stake, pelo menos. Você não precisa deixar seu wallet online, pelo menos você vai ter algum rendimento. Então, aqui se você clicar em qualquer opção dessas, ele vai te dar uma explicação, e às vezes tem alguma calculadora ali, alguma coisa assim. Aqui em wallets, é basicamente as wallets da PIVX disponíveis, né? Você tem wallets Linux, wallets Windows, MacOS e o projeto aberto, como qualquer outra criptomoeda. E a maioria, pelo menos dela, eu acredito que sejam todas com o projeto aberto no GitHub. Bem, aqui em participate, você tem para entrar nas comunidades da PIVX, as exchanges, né? Propostas de governança e tudo mais. Aqui em resources, né? Você tem block explorer, white papers, fóruns, suporte e tudo mais. Basicamente o block explorer para você pesquisar aí as suas transações na rede da PIVX, para saber se ela já foi confirmada, se não foi, se foi feita, se não foi e tudo mais. Você consegue fazer utilizando essa ferramenta do block explorer. White paper, né? É um papel branco ali, como o pessoal disse, onde tem a proposta do projeto, para que ele foi criado, o que ele vai trazer. É basicamente a proposta do projeto aí, toda descrita para vocês aqui no white paper. Então, caso vocês queiram fazer uma análise do projeto, é recomendado que vocês leiam aí o white paper. Bem, você tem fóruns ali para você interagir com o resto da comunidade, e você também tem a opção suporte. Aqui em news, né? Tem diversas notícias sobre a PIVX, inclusive uma das últimas aqui, ó, como vocês podem ver, no dia 5 de novembro, né? Você teve aí a notícia do Shield, que é o sistema que eu falei para vocês, de transações ocultas, transações privadas na rede. É um protocolo bem novo, tá? Aqui mostra que ele é o primeiro a utilizar a ZK Snarks, né? Então, é um protocolo bem diferente e bem novo, que vai manter a privacidade das suas transações. Então, galera, essa parte do site eu vou finalizar, mas você tem tudo aqui, ó. Você tem o Discord, você tem o Twitter, o Facebook, o Instagram, você tem o Telegram em inglês, né? Lembrando que o sorteio está rolando no Telegram em português, que vai ser o link que eu vou deixar aí na descrição para vocês, tá bom? O grupo do sorteio vai ser do link que eu vou deixar na descrição, que é o grupo em português. Esses aqui são os grupos internacionais, né? No caso, as redes sociais internacionais. Então, aqui o conteúdo vai ser todo em inglês. Mas caso vocês queiram acompanhar aí, vai estar aqui, ó, para vocês clicarem. Eu não vou falar mais do site agora, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, vamos logo aqui para a parte que eu pessoalmente gosto bastante, que é o site masternodes.online. Basicamente, esse site, né, ele nos dá informações sobre masternodes de diversas moedas. Então, eu peguei e pesquisei a PIVEX aqui. Bem, a PIVEX já está em diversas corretoras, tá? Ela está na Binance, na Bittrex, Kucoin, Hotbit, Graveax, Livecoin, Upbit, Txbit. Então, está em várias corretoras, né? E também está em vários sistemas aí de hospedagem de masternodes, né? Allnodes, StakingLab, WeStake, APIs, Plataform, EvoNodes. Então, tem diversas plataformas de masternodes também que tem a PIVEX listada. Possibilitando ali que você hospede seu masternode. Lembrando, eu também faço hospedagem de masternode. Eu ainda não fiz nenhum da PIVEX, mas acredito que não tenha dificuldades. Então, se você tiver interesse, eu também consigo fazer hospedagem do masternode da PIVEX. Vamos ver aqui agora umas informações de rendimento, né? Que eu acho que é o que as pessoas mais se interessam. Atualmente, né? No cenário aqui, da maneira que está, com a blockchain, os valores e tudo mais. A PIVEX está rendendo em torno aí de 27,85 dólares por mês por masternode ativo, tá? Então, quanto custa um masternode da PIVEX? Vamos ver aqui embaixo. Custa atualmente aí 3.907 dólares. Uma média desse valor aí, tá? Então, com quase 4 mil dólares você monta um masternode da PIVEX. Mas, Vinícius, vale mais a pena o masternode ou o stake? A diferença de ROI ali é bem pouca, tá? Se você tem 10 mil moedas, às vezes é mais fácil montar um masternode. Pode ser que venha mais frequente ali os rewards. Porém, você tem a opção de fazer o stake também, que não tem problema algum. Porque o ROI de ambos ali estão bem próximos. Aqui está acusando o ROI de 6,67% no masternode, tá? E aqui no site da PIVEX ele acusa, vamos ver aqui em code stake, ele acusa 8,54% no stake. Aqui no site da PIVEX ele disse que o masternode está rendendo um pouquinho mais, tá? Mas isso pode ser por algum atraso aqui nos nodes da masternodes online, tá? Mas a média é essa, é entre 8,5% e 9%. Bem, então a PIVEX está atualmente valendo ali os 30 e poucos centavos de dólar, né? Quase 40 centavos de dólar, de acordo com o próprio site da PIVEX. E você tem um rendimento legal. Para você montar um masternode você vai pagar quase 4 mil dólares, né? 3.900 dólares. Porque você precisa de 10 mil PIVEX para montar o masternode. Porém, na parte do stake eu acredito que você consiga fazer por muito menos que isso. Eu acho que não tem mínimo. Porém, como a gente sabe que o stake é um tipo de mineração, né? Tem um certo fator de dificuldade. Se você quer ver seus rendimentos caindo, você precisa ter uma quantidade um pouco maior de moedas. Se você tiver muito pouco, você vai ter que esperar muito tempo para ter algum rendimento. Talvez no code stake ali, pelo fato de você não precisar deixar o computador ligado, né? Não vai precisar se preocupar com isso. Ainda seja uma boa. Porque você vai deixar lá e esquecer e uma hora vai cair o seu rendimento. Eu acho que pode ser bacana. Mas se for para deixar o seu computador ligado, eu acho que pode ser um pouquinho chato. Porque quando desconecta a internet, quando fecha o wallet, cai a luz. Tudo isso implica em queda de rendimento do Proof of Stake. Bem, então aqui eu vou deixar esse link também para vocês verem, né? Quanto a PIVEX rende, quais as informações do masternode dela. Quantas moedas tem presa, quantas moedas tem de solta. Qual o supply atual e tudo mais. Bem, vamos falar aqui sobre os dados do CoinMarketCap, né? Porque é um site já mais especializado em valores no geral. O masternode.online é mais especializado em informações sobre o masternode. Bem, aqui no CoinMarketCap nós temos aí que a PIVEX está valendo em torno de R$2, né? R$2,02 com uma leve queda de 0,09%. Isso é uma oscilação bem comum no mercado, né? Uma oscilação bem baixa. Descendo aqui embaixo nós podemos ver os gráficos, né? Da PIVEX. Eu vou deixar aqui só o preço. Deixar só o preço. Então ela bateu aqui aproximadamente R$61. Essa moeda vai chegar pelo menos próximo a esse valor algum outro dia, né? É uma subida muito grande. Atualmente ela está em R$2, mas ela já teve um valor de R$60 e poucos. Com um market cap bem alto também, que claro, acompanha o valor geralmente. Mudei o gráfico aqui para três meses, tá? Para a gente ver como está a oscilação. Vou deixar somente o preço em dólar de novo, tá? Para a gente ter uma noção. Bem, com o rendimento dela, vocês podem ver, ela tem uma oscilação aí não tão grande, né? Ela oscilou aí entre R$2,30 e alguma coisa. E com um mínimo ali de R$1,40 e pouco. E hoje está R$2,2. Então, nos últimos três meses ela não selou tanto. Claro, teve esse pico aqui que foi bem alto, né? Teve alguns picos aqui. E quem conseguiu vender nesses picos consegue recomprar depois mais barato, né? Então, aqui nós temos alguns picos, porém a oscilação dela não é tão grande. Isso quer dizer o quê? Que pode ser uma opção razoável aí para você vender somente os seus rendimentos quando atingir um pico. Vamos supor que você tenha mil moedas ali no stake ou no masternode e mês a mês você vende somente os rendimentos. Ou simplesmente acumula mais para ter um efeito ali de juros compostos, vamos dizer assim. Porque você vai ter mais moedas rendendo a cada mês. Então, ali vira uma bola de neve. Pode ser que no futuro você tenha bastante moedas. Mas fica a critério de vocês e de acordo com a tática, né? Com a técnica de cada um, com a análise de cada um. Se vai vender, se vai acumular, se vai investir, se não vai investir. Esse vídeo é só informativo. Eu gosto de trazer algumas informações aqui que eu julgo legal. Espero que vocês gostem, galera. Mas é basicamente isso. Então, a classificação da PIVX aqui, de acordo com o CoinMarketCap, é 343. Mesmo sendo uma colocação, não estando no top 100 nem top 200, né? Ela está em 343. A capitalização de mercado dela é bem grande, né? 130 milhões. Então, você tem uma colocação razoável, tá? Você tem uma capitalização de mercado razoável. E você tem um volume gigantesco nas últimas 24 horas. Para mim é um volume bem grande. Claro que eu não comparei com outras moedas, mas tem um volume legal de 100 milhões de reais aí a cada 24 horas de negociação. Ou seja, em torno de 69 bitcoins. Quase 70 bitcoins aí de compra e venda de PIVX a cada 24 horas. Então, nós vimos que a PIVX tem uma certa consistência no mercado, né? Nós já temos aqui um gráfico que não oscila tanto assim, oscila bastante, mas não tanto quanto muitas outras, né? E ainda tem uns picos ali que você pode estar vendendo às vezes ou fazendo recompra quando ela caiu um pouquinho. Vai de acordo com a análise de vocês. Ela tem uma certa estabilidade no mercado, tem uma boa colocação, um bom volume, uma boa capitalização de mercado. E também oferece soluções para você que gosta de transações privadas, oferece soluções para você que quer ser um investidor da PIVX com o Masternode. E oferece também soluções para você participar efetivamente da evolução do projeto com o sistema de governança descentralizado. Galera, desculpa se o vídeo ficou muito comprido, que tinha muita coisa para falar, mas eu espero que vocês vão pesquisar, né? Vão dar uma olhada, pesquisar por vocês, tomarem suas próprias decisões. Geralmente eu não falo nisso no vídeo, mas provavelmente eu vou comprar algumas. Eu vou fazer uns testes do Code Wallet, testar como funciona. Posso até trazer um vídeo para vocês aí, para vocês também entenderem como funciona. Primeiro eu aprendo, depois ensino para vocês, que eu também estou em constante aprendizado aqui com vocês. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa pela demora desse vídeo, mas deixa aquele like aí para dar uma força aqui para a gente. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.